Música Olá pessoal, bom dia Vejam aí como o canal O canal aqui está seco já, olha Descendo bem pouquinho a água Se continuar assim, eu acredito que lá para o final da semana Está parado aqui de descer Aqui hoje amanheceu um freio Vejam só, olha a marca da água onde teve E olha onde Está agora Vamos chegar daqui mais para frente Para mostrar um pouco aqui E aí 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 E só aqui a saída das águas Não está o barulho Mas a água bem pouquinha Não está o barulho 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 Não está o barulho